Se o fantasia é de que, moço? De morte, amor O que você achou do He-Man, da Covid? Eu só não levei por pena Você tá fantasiado de que mesmo? De... Biscatiroba Biscatiroba? Não pode, vocês são massa Xirra não é, né? O poder de inglês com... Eu vou botar na tua bunda, He-Man Só lá de cima O poder de que? De inglês com De inglês com São de Deus Sua família veio fantasiar de que, trouxe a família toda Toda, toda, toda Aqui é minha filha, a Alicia Ela veio de Cachorro do Cão O Cachorro do Cão De novo, de novo Foi o que tu achou da fantasia dela? É do Cão, Cachorro do Cão, meu nome é Cachorro do Cão, por que o nome Cachorro do Cão? Exige esse nome, Cachorro do Cão? É, porque é um de sua morte Então ela veio pra pegar no... E a sua mulher? E a sua mulher? Você é mamãe, mulher A mamãe veio de mamãe, corra mais linda do mundo A mamãe veio de mamãe Eu tô achando que ela é a mãe do Jade, ela aparece com o Jade só Olha aí Eita, mãe e filha Oi mamãe, como é que eu encontro... Mãe, minha mãe, né mãe? Então o Jade é irmão da morte É, irmão da morte O Jade é muito bonito não Chagas abertos Meu Deus E ela aqui? Ela é minha irmã É minha irmã Somos Nós todos somos irmão Ela é o cachorro do... O cachorro e o cão Deixa você mandar uma entrevista aqui Rihanna, não Britney Britney, meu Deus Muita celebridade Não consegui entrevistar ela Britney, para Britney Peraí, Britney Peraí Vem fantasadas que é de noiva Ah? De noiva? A Virgin Like a Virgin Madonna Como é essa lacraia? Laca a Virgin Eu não conheço Like a Vrnguin Like a Virgin Como é a música ela canta? Madonna Like a Virgin Like a Virgin Chá, chá, nasceres, chá Like a Virgin Uhu E cadê o noivo? Tá ali meus dois maridos Poxei da roupa Olha ela, olha ela Caralho Vem de quem, irmã? E aí, irmã, tudo bom? Eu vim de quem? Eu vim de que? Eu vim de embalada em homenagem ao Carlinhos Brown Canta uma música aí do Carlinhos Brown Xerê lê lá 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 Xerê lê lá 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 Você é da Xuxa, não é não? Você é da Xuxa, não é não? Eita, é errado É, você é da Xuxa E qual é a música dele mesmo? Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral E aí, vai vim cá, legal Lê, 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 lê É o alarme depois das dez Hã? Depois tu passou, é corretivo É tinta Corretivo não É não Lucha de gala É de gala Brandy, como é que tá a Lady Gaga? Maravilhosa, mande bem Já que dá de roubar a ela, nós não deixamos Você é a segurança dela Com certeza Eu quero o close, Lady Gaga Close, close 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 Vai Bang bang Eita, eita, eita Ah Cadê a celulite? Não tem celulite Não tem celulite Não tem celulite Não, beijei só um Beijei só um Eu anoto na agenda Já tem mil na lista E você, o que você tem a falar? Nada Nada Por que? Quero ali, né? Ei, um sorriso Quero aqui Eita, eita, eita Olá Olá, tudo bem Poder entrevistar vocês Vem na fantasiada de que? Prazer, eu sou o anjo Prazer Cê tá vendo Diabo? Que tá aí pro meu inferno Que tá aí pro meu inferno Cuida E aí, o que vocês tão achando no bloco do sujo? Lujo. Está ótimo, está ótimo. Está mais, começando agora, né? Começando agora. Já beijou quantas? Cheguei agora. Agora, agora? Oi. Acho que vai beijar quantas? Rapaz, assim, eu estou enrolado, não pretendo nenhuma. Eita! Amiga, o que é que tu acha desses boys? Um luxo. Pegaria qual dos dois? Todos. Todos? Até o que namora? Até o que namora? Não. Não. Oh, no. Estou na mão, mas estou solteira aqui, ó. Yes. Yes. Olha, ele mandou perguntar se você foi pancada ou foi chupada. Como? Se você foi pancada ou foi chupada. Essa é a marca do seu povo, é pancada ou chupada? Que marca? Aí. Ah, você não respondeu, não respondeu. Essa linda, essa Miss Angola, né? Mas a gente que quer deixar chupada de ti, ó. Joino foi daqui. Não foi. Achou um luxo, oi, Spicer. E foi maravilhado. E você? E aí, Vandinha? A Vandinha? Vandinha, moleque! A Vandinha não pisca. Por que você está piscando? Vandinha, sua mãe? Vandinha ali, ó. E ela chega... Tua mãe está te chamando, Vandinha. Tua mãe, é? A mamãe, Vandinha. Vem cá, mamãe. A mamãe da Vandinha. A mamãe da Vandinha. Você é a mãe da Vandinha? Oi, irmão. Gente, a Vandinha está só fugindo, a Vandinha. Está com vergonha, Vandinha? O que ela tem? Fui socorrendo, ela. Não é Vandinha não, é uma matuta. É uma matuta. Foda, cadê? E aí, diabo? O diabo veste prada? E aí, diabo veste prada? Como é que está? Estou ótimo, graças a Deus. Está cobrando quanto para assustar uma casa? Nada, é de graça. As das inimigas? É que nem a senhora está me assustando. Mulher vem aqui me defender. Ela disse que nem eu e nem a senhora é bonita. Só porque ela parece o pódio da cor da maçonaria. Ah, é. Essa também é bonitinha não, parece um pódio que quiser aqui. Macho pegaria. Sem fantasia. Sem fantasia. Está agora. Eita! Ficou tímido, ficou fraquinha. Eu fico fraquinha. O amor. E esse cabelo cachorro que te abessa aqui o que é? É um chifre, rapaz. É porque está enrolado. Já pegou muito chifre na vida? Já. Quem nunca pegou chifre na vida, né? É um homem defesa, é? É sim. É um animal defesa. Lógico. Mas ela não é homem. Não cresce, hein? Ah, mas ela não é homem. Tawora é homem, Tawora é mulher. Vou te dar uma manga. Será que vai sair o dedo? Vai ser uma manga, né? Uma manga para ele. Não, é muito bonitinho. Fecha para ela beijar o diabo. Ela quer beijar o diabo. Ela quer beijar. Tem lubrificante, tem camisinha, tem calcinha e fio dental, tem. Tem é tudo, né? Tem pomba. Pomba também tem muita pomba. Pomba grossa, preta, branca, fina. Cadê ela? Cadê a pomba, mulher? Ficou em casa. Cadê o mozão? Se tu é doido, eu trazei ele para essa multidão. Tem que pegar a tacar a boca, né? Ave Maria. A primeira era o Wesley, tacar a boca. Vendeu quantas pombas? Nem tem soma, foi muitas? Muitas. Mas você traga o mozão, mulher. Tem o milívio. Já comprou o mozão, já? Não, mas vamos comprar. É o milívio. Olha a pomba, olha a pomba. Meu nome é Luiz Esteve, nós estamos no CTV. Calil Braus e Ajaio, Luiz Esteve, CTV. Ajaio! Peraí, ele tá aquele negócio lá do Harry Potter, aquele bicho do Harry Potter. Maravilhoso, sexo, gostei. É o fim da pitada. Você tá fantasiado de quê? Eu tô fantasiado de cuca e fupanda. Pois vale um pouco chinês. Aí dentro o Guaraní de Sobral, tiri-ling, 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 tiri-ling. Comeu chinês. Aí dentro o Guaraní de Sobral, tiri-ling, tiri-ling. Aí dentro o Guaraní de Sobral, tiri-ling, tiri-ling. Essa foi... Vem diretamente da China. Foi, a China é falsa. É falsificada. É no rolê. Eita, 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 pula, pula, pula. Vai, 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 vai. Eita, eita, eita. É para a gente. Tchau. Oi, teu filho. Aqui é a mamãe, filho? É a mamãe? 10 milímetros. Olha a mamãe! Dá bênção à mamãe, dá bênção à mamãe. Te abençoe. Como é o nome, como é o nome, como é? Como é? A do meio, Jax. Como é o nome da mamãe, como é? Sei lá, eu não sei Java aí. Como é o nome da mamãe? Jade. Jade? Jade é L. Sei lá. Chamando de Jade. Belge, quando não se... Chegou, né? Chegou agora o Rebelde no Brasil. Gente, o RBD acabou de chegar no Brasil. RBD, eu digo R, tu disse BD. RBD, RBD, RBD. É RBD não. É, a... Rebelde. Tu é quem do Rebelde? Van Gogh. Van Gogh. Lupita? Ah, o quê? Tu é de Van Gogh. Van... o quê? Van Gogh. João Gomes? João Gomes? É o personagem novo do Rebelde, é? É de Van Gogh, o pintor. Ah, entendi. Entendi, não sei o que é Van Gogh. Entendi. Você vê de quem? De RBD também? Eu digo R, tu disse BD. RBD. Isso. Eu não sou RBD. Vivertaseado de quem? Não. É quem? A Lupita. Ah? A Mia? Sou a Mia. Mia Coluche. A Mia Ponsa. A Mia Ponsa. A Mia Ponsa. Não, nem eu. Como é que tu é a Mia? Ah? Por que tu sou a Mia? Pode, não pode. A gente está aqui com o ídolo. Sabe que ele não pode dar entrevista para ele mandar a pose dele de um? De um quadro. É claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu e ele aceitou. Mas ele vai dar. Tudo bom? Yes. O que você está achando do bloco do seu? Au! O que você está achando? O Andele. O Andele? O que é o Andele? Au! Ei, mãe, eu sou a mulher. Yes. Sorry, sorry, sorry. Eu sou a mulher. Au! 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 Tostinho! Tá gostando? Yes, um Andele. One o quê? Um Andele. Já pegou quantas dedadas? Au! Yes. Yes! I don't understand your language. Já pegou quantas dedadas? One, one, one. Um ano de dedada? Um ano de dedada é muito tempo, meu irmão. Um ano de dedada. O meu pastor vai com o Jax. Hai, pide! This girl... Inhaxa, Inhaxa. This girl is Amanjá, Rainha do Mar. Ele que está dizendo que tu é Amanjá, Rainha do Mar. Tostinho! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Olá, tudo bem? Oi, Aline. Como você se chama? Cauã. De onde? De Hidralândia. Ei! Esmalte, esmalte, esmalte. Quem já pintou a unha hoje? Já pintou tua unha hoje? Não, não. Por que não? Qual é a cor da tua unha que vai pintar? Mas tu pinta como eu pinto. Pinta. Pinta. Ah, filha, eu queria perguntar, fazer uma pergunta. Quem é que vai me dar uma pintada? Eu prefiro igual. Quem é que vai me dar uma pintada? Quem vai me dar uma pintada? A minha não está vendo. Quem vai nos dar uma pintada? Esgotou, esgotou aqui. Quem vai nos dar uma pintada? Não, não, não. Quem vai nos dar uma pintada? Quem vai nos dar uma pintada? Quem é? Você está muito bem. Eu não sei quem também não. O que é? O que é? Ele é casado. Quem? Só pode dar uma pintada ao Iago. E ele aí, ele aqui, ele aqui. Ele é viado. Ah, é? É. Ah, tá. Entendi. Achei que ele fosse homem. Não, ele é viado. Ah, tá. Entendi. Cadê? Cadê? Você ainda faz com o Calgama. Dona Sonda, pode terminar aqui, Dona Sonda. Nenhuma carta pra lembrar. E nem um anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei. Eu preciso só saber. E ele aqui? E ele aqui? Casado. Casado. E tu tá fazendo o que? Eu sou casada. Ah, entendi. Também sou casado. Tu veio com quantos? São quantos esmaltes? São seis, mais dois foi pro casamento. Aí só tem quatro. O único solteiro aqui é eu. Ele é solteiro, ele tá procurando uma menina. Não, eu tô namorando, namorando. Eu tô namorando, não. Que chave é que ele falou? Que chave é que ele falou? Que chave é isso, mano? Cadê o Wesley? Tá aí, tirando foto, ó. Tirando foto. Você passa. Lindinha, docinho, florzinho. Meninas superpoderosas. Nossa! Cadê as outras? Vem cá, vem cá. Lindinha, docinho, florzinho. As meninas superpoderosas. Ela aqui não tá nem entendendo, mas ela tá gostando aí, ó. Tá nem entendendo, sabe não o que é ela. Sabe não o que é. Mas ela tá curtindo ela. A desgracinha. Qual é o teu ou como é o teu nome? O doutor? O doutor. Tu é qual? Tu é qual? Qual? Tu é qual? Só uma hora desse que é pau, né? O doutor que criou as meninas superpoderosas, doutor. O doutor é o Tony. Eu sou a doutor é o Tony aí. Qual é o nome? Doutor é o Tony aí. Doutor é o Tony. Eu que criei. Usei o elemento LGBT. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Todas elas maravilhosas. Vocês são de onde? Sobral. Sobral, Sobral. Já vira Winx? Quem é a mais bonita das três? Eu. Eu sou a Linsana, né? Agora tu escolhe quem é a mais bonita. Dois palmas acabaram os parabéns, viu? Quem é a mais bonita? Tivesse tirado a mesma barba, né? Ele tinha ficado melhor, né? Tu pode escolher as três também como é a mais bonita. Não, gostei não. O meu nome é Lindinho, né, pô? Você é Fio. Doutor é. Qual o seu nome? Eu gostei do doutor é. Você é a florzinha? Sou a florzinha. Qual é a mais bonita, doutor? Doutor é essa aqui. Eu gostei do doutor é. Qual é a mais bonita? É o doutor é. Então fecha o doutor é. Fecha o doutor é. A doutora. Olha o jaleco da doutora. Olha o jaleco da doutora. Dá uma rodada, doutor. Uma rodada. Eita. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Batman. O Batman. O Batman. É. Tu é o Batman ou a Superman? O Batman. A mulher gata. Ou a mulher gata. E a ideia muda. É a miniatura do Batman. É a Batman. Eu acho que ela fala em Libras. Tem que falar em Libras. Não responde. Fala em Libras ou a senhora é muda? A senhora fala. Lógico. Aí, para, bicho. Prazer. A mulher maravilha. Não é o Batman, não. Prazer. Tu pegava a mulher maravilha? Toda hora. Não é o Batman, não. Meu Deus. E aí? Nossa, encontrei a Pepe e a Neném. E aí, Pepe e Neném? Muito sucesso aqui no Bloco do Sul. Pepe e Neném. Muito. Muito sucesso. Sabe a pepe e a música do Pepe e Neném? Não. Pepe e Neném? Não, não sei nem a música do Pepe e Neném. Sabe a pepe e a música do Carlinhos Brau? Ô, meu Deus. Sabe a pepe e a música do Carlinhos Brau? Nenhuma. Nenhuma? Oi. Água Música? Ai, eu queria que tudo mais me esqueci. Sabe a pepe e a música do Carlinhos Brau? Nossa. Oi, sua mãe. Quem das duas é sua mãe? E ela? Você é a mãe dele? Não, eu não quero nem vir. Pois cante uma música pra mamãe. Ai, menina besta. Cante uma música pra ela. É o John. Faz hora que eu vou atrás dela. Ela fez um beijo aqui. Você conhece? Não, eu nunca nem vi. É a sua filhinha? É, a minha filhinha é bolicionador. Eita porra! Como é teu nome? Zé Carlos. Não, teu nome é artista. É Zé Carlos do Espetim, meu filho. Não, aqui você tá de que hoje? Ah, aqui? É a gata da bolda. Teu nome é bolda? Não, é a gata da bolda. Neta da bolda é teu nome. Zé Carlos. O que é que tu tem aí? Quer ser um bebê? Não, meu filho. É cerveja, tem tudo. Oi? Tá grávida? Três meses. Três? É. Eu tô assistindo até a cabeça do menino aqui, ó. Pai. É o pai. O pai é o Demir. Demir! Mentira. Toro! E ele... E ele... Mia! Ei, não quero esse bebê! Mia, Reb Dedê! Não quero esse bebê! Ah, não tem. Do RBD, do... Eu sou o Sintog. Canta aí só um pouquinho da música, vai. É Rebelde. Eu sou assim. Meu papo! É assim, o papo marim, todo papo marim. Vai, e sou o Rebelde, hein? Ai! A senhora é ótima. Rapaz, vala, eu sou o He-Man. Ô, meu Deus! Ai, ai, ai! Se eu souber que eu te acompanho, o cara, do DJ da China. Mulher, canta aí a música da Rebelde, que é teu peito. No momento, eu não tô em condição de cantar. Tu não consegue mais? Não, mulher. Ela é tua irmã? Minha viada. Ah, é? É. Não entendi mais. Somos um casal, nós dois. Ah, é um casal. Desde 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu queria ter um guarda-chuva aqui. Tá bem aqui, ó, na cara dele. Coisa linda. E é cada um mais bonita que a outra, né? Gente bonita. Olha como é bonito. Olha como é gente bonita. Olha. Coisa linda, meu Deus. E agora? A gente tá chegando nessa tribo aqui, ó. Na tribo. Essa tribo aqui. Tribo full. Galera aqui. Vala, minha senhora. Isso aqui é o pajé. Como é o nome? Que se chama? O pajé sabe o baiá. O pajé sabe o baiá, tu viu? Já levou muita gente pra sua oca? Achei que você deu idade. Meu amor, quem não tiver na oca, tá fora. Então, já sabe como é, né? Tem que tá dentro, é? Tem que tá... Se boar dentro... Não, pois é. É? Não sei. É, delícia. Já foi na oca. Você sabe como é. É, tu sabe. É babado. Pra nós que gostamos, é babado dentro da oca. Pix. Olha o que eu encontrei. Vai na minha senhora. Vai na sua tribo. Wednesday, Wednesday. Deixa eu ver isso aqui. É o bom do prato. Eu acho que essa Vandinha levou muita porrada. Oi, Vandinha. A Vandinha não fala. Mas ele merece um beijo do índio, sabia? Um beijo do índio. Um beijo do índio. Um beijo do índio. Um beijo do índio, Vandinha. E aqui, ó. A Vandinha é tímida, Vandinha. Gente, eu estou vassando. Eita, porra. Com essa aqui, com essa aqui. É a mamãe, mamãe. Mas tu vai cair, tu tá todo assim. Não, que isso. É a Rolaine. Uma beijo de Pantera, é cor de rosa. Foi, sim. Tem muito boizinho bonito? Esse. Já arranjou algum? Mamãe, onde é que eu posso chupar o caju? Onde você quiser. Já arranjou algum, já? Não, eu arrumei nenhum ainda. Nenhum? Não. Já tirou a castanha do caju? Não tirei nenhum. Fala aqui. Manda anunciar o Carlos Brau. Tem o de menor perdido no meio, ó. Tem o de menor. Brau, tem o de menor perdida. Meu Deus, e agora? Cadê a mamãe? Cadê a mamãezinha? Cadê? Cadê? É todo mundo, é tua mãe? Todo mundo. Gatinha. Já bem isso. Você é a filha do Rodolfo? Sim. Sim. Pode de menor participar de festa? Não, pode. Olha, você sabe que de menor não pode participar de festa, né? Pode sim. De menor pode dar festa não, viu? De menor, pode não. Pode. Que é isso? Pode sim. Leva pra ti, leva. Leva pra ti, leva. Leva ali pra ti. Aí, ó, o casal, o casal. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Vai, 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 vai. Cadê tu, filho? Tocida de quem? Olha, do bloco, só pro bloco, mas beijamos muito. Meu Deus, que diabo é isso? Tá solteira? Não. Não. Ai, meu boi tá trabalhando, mas eu tô com meus filhos. Tá com quem? Com meus filhos. E teu boi tá trabalhando? Oi, meu filho. E tu aqui? E tu aqui? Eu quero ser famosa. Que? Eu quero ser famosa. Fala com a de quem? Que ela resolve teu problema. Ela resolve. Você já era de quem? Você já era de quem? De pé, você já era de quem? Você já era de quem? Você já era de quem? Nós temos chumento. Chumento? Eita. Bebo não, bebo. Ei, você já era de quem? Meu Deus, meu Deus. Somos poucos. Somos poucos. Somos poucos. Mas não é que era de somar sovaco, meu Deus. Queria ter parado pelo menos um rexona, né? Um rolon. Sei lá. Tomar de um banho, né? Somos poucos, mas beijamos muito. É o quê? Somos poucos, mas beijamos muito. Seu marido sabe disso? Beijar e o Carlinhos Brown. Beijar e o Carlinhos Brown. Deus me livre, é muito feio. E o dinheiro? Ei, ei. Somos poucos, mas beijamos muito. 16 anos de taxa. 16 anos de taxa. Somos... 16. Eles são muito velhos, né? Beijamos poucos e beijamos muito. 16 anos de taxa. 17. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer, Devassa. Prazer, Heidegger. Vamos se bebedar juntos? Não, não, não. Tem que trabalhar. O foco é trabalhar. Depois do trabalho? Depois do trabalho, aí colocar tudo em ordem e começar a empreender novamente. E não tem nem, pois isso não rola nada. Não, 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 não. Não te conheci assim? Que isso, cara? Amigo, o que você tá vendendo aqui nessa barraca? Cuida, cuida, galera. Hoje nós estamos aqui, ó, com a novidade de Sobral. A gente tá vendendo... Tá? Água, água mineral pra galera se hidratar. Melhor do que pedra no rio e tomar uma água. Então cuida, tá, galera? Ó, além desse... O assamento caipirinha, beleza? Então pra vocês de Sobral, que tá nos assistindo agora, cuida e vem pra novidade que eu trouxe pra cá. Gostei. Temos algo em comum. Prazer, eu sou o Alco. Temos algo em comum. Prazer, eu sou o Alco. E você? Prazer, eu sou o Douglas. Temos algo em comum, é pra ele, ó. E ele responde... Bom não, Mel. Eu não entendi o que ele falou. Bom não, Mel. Prazer. Eu sou a abelha. Como é, tá, trabalhando no Bloco do Sul, já essa correria? Rapaz, é uma correria muito grande, né? Mas aí a gente tá aí na luta, né? Todo dia. A gente tá tentando trazer essa inovação aqui, ó, pra Sobral, né? Porque isso aí é de longe. Eu achei bem diferente, porque é de estampado. E as pessoas veem o que tem, né? É uma coisa bem assim, estampada, na cara da pessoa, pra ela ver ali, ó. Se ela quiser olhar de longe. Aí o expressão, ó. Bacana. Inovador. Tão vendendo muito? Sim, tão vendendo bastante. A galera tá curtindo demais, cara. Inclusive, eu curti e comentei, que eu partilhei. Exatamente. Ela só falta botar o arroba. Cadê o recebido? Tu acha que ela merece uma cerveja, a câmera? Uma cerveja, não. Não, não, não. E eu não mereço uma cerveja? Ah, eu não sei. Eu acho que você merece outra coisa melhor. Pira um lindo, a lua. Ai, vou chupar, mereço. Obrigado. Ai, tá solteiro? Meu prazer imenso estar aqui ao vivo com você aqui. Prazer todo meu, meu amor. A você, seu amor. Cê é lindo, viu? Parece o Elvis Plesser. Mas você é muito bonita demais, né? Ao vivo aqui. Que eu tenho prazer. Já beijou quantas? Meu amor, eu não sei nem uma. Mas eu sei que você me dá outra. Outra, você me dá. Eu não entendo inglês. Mas você é muito bonita demais. Você que é bonito, são seus olhos. Sou colírio hoje. Hoje eu amo, eu amo você demais, viu? Faz o Pix, paizinho, 300 reais. É quanto? É quanto? 300. Paga 300 pelo meu corpo, olha o meu corpo. Eu não entendo inglês. É o fim da pica...